Olá meus amigos eu sou o Tom aqui do Magazine Mania de TV e hoje a nossa amiga Lu que sempre traz aí dicas e apresenta produtos de primeira qualidade tem mais uma dica ou uma apresentação de um produto de primeira linha para você estar aí conhecendo aguarde aí com a gente verifique o vídeo e boas compras lembre-se se você precisar de adquirir o produto na descrição desse vídeo que eu estou falando com você a gente deixa ali o link para você ser redirecionado para a loja onde você vai estar podendo aí aproveitar todas as ofertas deste produto que a gente está te apresentando um grande abraço e fique agora com as dicas da nossa amiga Lu quer cinco motivos para ter esse notebook e30 no seu dia a dia então vem comigo dar uma olhadinha gente o primeiro motivo é que ele vem com um processador Intel Core i3 da décima geração e isso quer dizer que ele é bem rápido para navegar e reproduzir conteúdos e dá para fazer até mesmo aqueles trabalhinhos mais pesados como edição de imagem ou vídeo sabe e pra isso ele vem com 4 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento muito bom né o segundo motivo é que você mesmo pode expandir a memória e o HD em casa sem perder a garantia assim você trabalha com ainda mais desempenho agora o terceiro motivo para ter esse note é o visual olha só que linda essa tela LED de 15,6 polegadas com bordas reduzidas isso sem falar que ele ainda é leve e fino podendo ser carregado para onde quiser ah e claro a resolução dele é full HD que inclusive é perfeita para ver vídeos e navegar de forma mais imersiva viu já o quarto motivo é que este note facilite muito a transferência de arquivos do seu smartphone para o notebook isso mesmo basta usar o Samsung flow para conectar ativar as notificações e responder suas mensagens sem precisar usar a tela pequena do celular aí sim em ah e o quinto e último motivo é que ele traz uma variedade de portas e conexões para você desfrutar de seus conteúdos e aumentar sua conectividade e produtividade adorei e você o que achou então aproveita também para se inscrever no meu canal te espero por lá Tchau 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 Tchau